Atletas do time feminino do Corinthians sofrem lesão no joelho e devem perder a temporada Duas jogadores do Corinthians tiveram graves problemas no joelho esquerdo, passarão por cirurgia e devem perder a temporada. Tanto a goleira Kemeli quanto a lateral-direita Catilcia romperam o ligamento cruzado. Além do desempenho em campo, a goleira Kemeli, foto, ficou conhecida pelo óculos usado na comemoração dos títulos no Corinthians, foto. Fernando Roberto agencia futpress, a goleira se contundiu durante o aquecimento da partida contra o Grêmio, no último domingo, 13, que garantiu o título das Brabas na Supercopa do Brasil. Já a lateral teve a lesão ainda no primeiro tempo da decisão. Tabela, confira e simule os jogos do timão no Campeonato Paulista Galeria, cai bem no timão. Confira técnicos estrangeiros livres no mercado. O departamento médico corintiano não informou o prazo de recuperação, mas geralmente em lesões como essa, com necessidade de procedimento cirurgico, a volta aos gramados, duram de seis a nove meses. Com isso, a tendência é que Kemeli e Catilcia fiquem fora do restante da temporada. Em seus perfis oficiais nas redes sociais, o time feminino do Corinthians prestou apoio a dupla de atletas.